Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série do canal sobre curiosidades da eletrônica. E hoje nós vamos estudar um circuito bem simples que nós fizemos aqui no Multsim, que é um simulador de circuitos, um excelente simulador de circuitos. Inclusive tem uma versão gratuita dele na internet, aí na descrição do vídeo, o tal site do Multsim, que você pode entrar, se cadastrar e acessar a versão gratuita deles. Esse circuito aqui chama-se multivibrador acoplado pelo emissor. Então vocês podem observar que nós temos dois transistores interligados pelo emissor e um resistor ligado entre eles e o Terra. Multivibrador acoplado pelo emissor, que nada mais é do que um gerador de onda quadrada. Se bem que a onda que ele gera não é exatamente quadrada, ela tem um pouco de ondulação por causa da carga e descarga desses capacitores que estão aí no circuito. Espera, espera, espera pessoal, só um minutinho antes da gente começar o vídeo. Eu tenho um super recado para vocês. Nessa próxima sexta-feira e no sábado, dia 29 e dia 30 do 3, nós teremos dois cursos lá na Esquema Fácil, dois cursos presenciais comigo. Nós vamos fazer na prática o curso de manutenção em fonte de TV LED. Vocês vão aprender comigo como funciona uma fonte de TV LED, fonte stand-by, fonte principal, circuitos de proteção. Vamos aprender a testar a fonte sem carga, com carga, usar o testador de fonte, testar a oscilação da fonte, circuitos de proteção. Nós vamos fazer tudo isso aí lá na bancada da Esquema Fácil. Nessa sexta-feira agora, dia 29 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, o preço do curso é R$230,00, é um investimento para quem trabalha com televisores desse tipo, para quem quer trabalhar com televisores LED. Vocês vão aprender tudo relacionado a conserto dessas fontes comigo lá na prática. Nós vamos trabalhar com multímetro, com osciloscópio, com testador de fonte, com outros acessórios também. Então não perca essa oportunidade. Nessa sexta-feira agora, dia 29 de março, das 9 ao meio-dia, o investimento é R$230,00 e quem estiver vendo por esse vídeo aqui, pode usar esse código BERGLEF e vai receber um desconto de 10%. As matrículas são feitas pelo Esquema Fácil, são cursos particulares, portanto é um máximo de quatro alunos, só tem quatro vagas nesse curso, então corre que dá para você ainda pegar. Se tiver um aluno, a gente vai dar aula, se tiver dois, se tiver três, se tiver quatro, não importa, a gente vai estar lá para dar esta aula e vocês vão aproveitar bastante, vão ficar craques no conserto dessas fontes. E no sábado, dia 30 do 3, das 9 ao meio-dia, o mesmo horário, nós teremos o curso de placas TECOM. Nós vamos ensinar como é que trabalha com essas placas de televisores LCD e LED, como é que elas funcionam, os sinais, as tensões que ela trabalha, as funções dos pinos dessa placa, nós vamos estudar o circuito gama, os circuitos de alimentação, os circuitos de processadores e sinais, memória EPROM, e tudo relacionado com placas TECOM. Também na prática, nós vamos estudar vários modelos diferentes de placas TECOM, então, neste sábado, dia 30 do 3, o investimento para o sábado é R$ 250, estará aí na descrição do vídeo, então você entra em contato com o Esquema Fácil, nos telefones que tem aí, o telefone da loja e o WhatsApp, tá? Para sábado, curso particular, só tem quatro vagas também, tá? Então aproveitem para a gente estudar essa semana, esse final de semana, juntos. Aí eu vou ter a oportunidade de conhecê-los, e vocês também vão ter a oportunidade de me conhecer pessoalmente, quem não me conhece ainda. Tá bom, pessoal? Então eu espero vocês lá, e agora nós vamos para o vídeo sobre multivibrador acoplado pelo emissor. O funcionamento desse multivibrador, desse gerador de onda quadrada, é baseado na condução e corte desses dois transistores que são iguais. Teoricamente, eles têm as mesmas características, mas na prática, eles têm uma pequena diferença de ganho estático de corrente de um em relação ao outro. Inclusive, é por isso que quando você liga o circuito, um dos dois começa conduzindo, e depois é o outro que vai conduzir. Eles vão conduzir e cortar várias vezes por segundo, dependendo do valor desses capacitores eletrolíticos e desses resistores aqui ligados nas bases. Então, a ideia de funcionamento é essa. Quando o transistor Q1 estiver conduzindo, vai passar uma corrente por ele, e vai produzir uma tensão aqui em cima do resistor R1. Essa tensão vai para o emissor do outro transistor, do Q2. O transistor NPN, vocês sabem que a tensão da base tem que ser maior do que a tensão do emissor, para ele conduzir. Quanto maior a tensão na base em relação ao emissor, mais corrente vai passar por dentro dele, e se você diminuir a tensão na base, você vai diminuir a corrente por dentro do transistor. O emissor é o contrário. O emissor, se você diminuir a tensão do emissor, ela fica mais longe da base, daí ele conduz mais corrente, e se você aumentar a tensão do emissor, vai ficar mais próximo da base, ele vai conduzir menos corrente. É claro que tanto para a tensão de base, quanto para a tensão do emissor, existem limites. Por exemplo, se a tensão de base for muito baixa, o transistor corta. Se ela for muito alta, o transistor entra na saturação, ele vira um fio. A do emissor é a mesma coisa. Se a tensão do emissor for muito baixa, o transistor entra na saturação, ele vira um fio. E se ela for muito alta, o transistor corta, vira um circuito aberto, ou uma chave ligada e desligada. Então, como eu falei para vocês, suponhamos que o Q1 esteja conduzindo. Ele conduzindo, passa uma corrente por ele, e gera uma tensão em cima do R1. Aumenta a tensão em cima do R1. Consequentemente, a tensão no emissor do Q2 aumenta, e eu falei para vocês, se aumentar a tensão no emissor do transistor, ele vai deixar passar menos corrente por dentro dele, ou vai cortar. Então, se esse transistor Q1 estiver na saturação, se ele estiver conduzindo no máximo de corrente que o circuito pode oferecer para ele, a tensão aqui no emissor desse transistor vai ser a maior possível do circuito, e aí esse transistor fica cortado. Mas depois eles invertem. Quando esse transistor corta, esse daqui entra em condução. Quando esse daqui entra em condução, vai passar corrente por ele, ele vai produzir queda de tensão nesse resistor, aí o emissor desse transistor aumenta, e ele fica cortado. Quem é que vai fazer esses transistores mudarem de estado? Esses capacitores aqui e os resistores ligados neles. Então nós vamos entender o seguinte. O capacitor C1, ele vai ser carregado pelo transistor Q1, pelo mesmo número. C1 é carregado pelo Q1. O C2 vai ser carregado pelo Q2. Então C1 é carregado através de Q1, e C2 é carregado através de Q2. E a descarga deles? A descarga, o C1 é descarregado pelo Q2, e o C2 é descarregado pelo Q1. contrário, tá? Então vamos supor que, de acordo com as características de cada transistor, ou dos resistores, a tolerância dos resistores, ou até dos próprios capacitores ligados no circuito, vamos supor que o transistor Q1 começa conduzindo. Então na hora que o alimento o circuito Q1 começa a conduzir, pode ser qualquer um dos dois, tá, pessoal? Vai depender da característica dos transistores, dos resistores, dos capacitores, até dos LEDs que tem no circuito, tá? Então vamos supor que começa conduzindo o Q1. Quando o Q1 está conduzindo, o capacitor C1 começa a se carregar através da junção base-emissor dele, tá vendo aqui, ó? Então, ó, passa a corrente aqui, o transistor está cortado. Então vai passar uma corrente pelo LED, pelo capacitor C1, começa a carga do C1 entre base e emissor do transistor. Como esse transistor está conduzindo, a tensão do emissor dele é alta, ele mantém esse transistor aqui cortado, tá? Pelo emissor, porque aumentou a tensão do emissor, esse transistor corta. Então começa a carga do capacitor C1. Ao mesmo tempo, o capacitor C2 está descarregando através de R3 e do Q1, ó. Esse aqui é o circuito de descarga do C2. Então o que acontece? O C1 carregando, a tensão na base desse transistor começa a diminuir. Já no outro transistor é o contrário. Conforme esse capacitor está descarregando, começa a subir a tensão na base do Q2. Então a tensão na base desse começa a diminuir e a tensão na base desse começa a aumentar. Por que que diminui? Porque começa, por causa da carga desse aqui, ele vai diminuindo a tensão. E por que que o outro começa a aumentar? Porque esse C2 está descarregando pelo Q1. Então esse aqui começa a diminuir a base, esse aqui começa a aumentar. Chega um ponto que a tensão na base desse transistor está tão baixa que ele corta. Ele cortando, a corrente diminui bastante, aqui praticamente zero. A tensão aqui no emissor desse transistor diminui. E como a base dele já estava aumentando, a tensão do emissor também diminui. O transistor entra em condução, o Q2 entra em condução. O Q2 entrando em condução, o que que vai acontecer? O capacitor C2 já está descarregado. Ele vai começar a carregar pela base emissor do Q2. Então agora, é o capacitor C2 que vai se carregar pela base emissor do Q2. E o C1? O C1, o C1 começa a... Deixa eu arrumar isso aqui. O C1 começa a descarregar através do Q2. Agora, C2 carregando pelo Q2 e o C1 descarregando pelo mesmo transistor. C2 e o C1 descarregando por aqui. Tá? Então o que que acontece agora? Como o C1 está descarregando, a tensão aqui começa a aumentar na base desse. Como o C2 está carregando, a tensão aqui vai diminuindo. Então vai diminuindo esse, aumentando esse. Chega um ponto que a tensão na base aqui, ela diminui... Ela... A tensão na base aqui aumenta tanto que esse transistor aqui começa a conduzir de novo. E esse aqui já corta. Porque quando esse aqui conduz, a tensão no emissor aumenta. Aumenta a tensão no emissor desse. Como a base já estava diminuindo, ele corta. Tá? Ele corta e vai acontecer o contrário agora. Agora, ele está cortado. O C1 vai começar a carregar através do Q1 e o C2 vai descarregar através dele também. Agora, o C1 carrega através de base emissor e o C2 descarrega pelo coletor e emissor. Tudo pelo Q1 agora. Tá? Então começa a diminuir a tensão. Começa a aumentar a tensão aqui. Porque esse aqui vai descarregando. Porque estava cheio de carga negativa aqui. Ela vai diminuindo. E aqui, vai aumentando a carga negativa. Quer dizer, vai diminuindo a tensão na base do transistor até chegar um ponto que esse transistor corta e esse aqui vai conduzir de novo. E assim, eles vão cortando a condução e corte. O transistor que está conduzindo, ele vai carregar o capacitor oposto e vai descarregar o capacitor que está ligado em cima dele, no coletor dele. Tá? Até mudar as tensões na base do emissor do outro transistor e o outro transistor entrar em condução. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o multivibrador acoplado pelo emissor. Quando um transistor corta, a tensão do emissor diminui, diminui no outro, o outro começa a conduzir. Quando o transistor conduz, ele aumenta a tensão no emissor e mantém o outro no corte. Tá, pessoal? Isso depende, o tempo que eles vão conduzir e cortar depende dos valores desses componentes aqui, do R3 e do C2, do R2 e do C1. Obviamente, se você modificar o valor desses componentes aqui, você muda o tempo de trabalho desses transistores. Tipo, um deles pode ficar conduzindo mais tempo do que o outro. Depende dos valores dos componentes que você trocar. Se você trocar pelo mesmo valor, você vai alterar a frequência do circuito, porém, a largura dos pulsos que ele vai produzir vai ser igual, tanto no pulso positivo quanto no pulso negativo, tanto no nível 1 quanto no nível 0. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês com o osciloscópio como é que esse circuito trabalha. Eu vou ligar no coletor de um transistor, e na base. Aliás, antes disso, vamos colocar o circuito para funcionar para vocês verem como é que ele funciona. Está vendo? Olha lá. Então, os LEDs vão piscando de acordo com a condução e corte dos transistores. Agora, vamos colocar o osciloscópio aqui para vocês verem como é que funciona na base e no coletor do mesmo transistor. Então, ligando aqui, por descer AC aqui, e no outro AC também. Vamos ver aqui, vamos deixar estabilizar o osciloscópio para vocês verem melhor como é que funciona o multivibrador. aqui, vamos dar um vamos dar um stop aqui. Olha só. Então, aqui o azul representa a tensão de base e o laranja representa a tensão do coletor do transistor. Então, perceba que quando a tensão da base diminui, a tensão do coletor sobe. Vai aqui em cima. À medida que aqui, por enquanto, a tensão da base vai subindo, mas o coletor ainda está alto porque o transistor ainda está no corte. Quando a tensão da base sobe de uma vez, o transistor conduz. Aí a tensão do coletor cai para caramba. Ele cai nesse patamar aqui. Então, enquanto a tensão de base mantiver o transistor conduzindo, a tensão do coletor fica baixa. Fica aqui no nível mais baixo. Quando a tensão de base cai de uma vez, aí o transistor para de conduzir e a tensão do coletor sobe. Devido ao capacitor que tem aí ligado, a tensão do coletor vai subindo devagar até chegar a um patamar máximo quando a tensão de base do transistor sobe, a tensão do coletor cai. Então, a tensão de base sobe, a tensão de coletor cai. A tensão de base continua alta, a tensão do coletor continua baixa. Quando a tensão de base cai, a tensão do coletor sobe. Porque quando a base diminui, o transistor corta, a tensão do coletor fica com o valor quase igual ao do mais B. Quando a tensão de base aumenta, a tensão do coletor cai para o menor nível que é o transistor conduzindo. tá pessoal, então é assim que funciona o nosso multivibrador acoplado pelo emissor tá, bom pessoal então se vocês gostaram do vídeo dê um like, se você não gostou pode dar um dislike sejam educados nos comentários vejo vocês aqui num próximo vídeo inscrevam-se no canal, aproveitem as promoções, 6 cursos por apenas 150 reais, só vai até amanhã essa promoção, tá, então aproveitem a nossa promoção e aproveitem também os treinamentos que nós vamos ter essa semana, de conserto de fonte de TV LCD e LED e também de placas TECOM um vai ser na sexta-feira, outro vai ser no sábado, então vejo vocês lá inscreva-se no canal, por enquanto muito obrigado e até a próxima